Música E o povo empacador eu parto ele e vai fora E a mulher na moradeira eu faço dor e mando embora Música Tem prisioneiro em você e tira o fundo de uma prisão Tem muita sogra e brinqueira e tem viola e milhão Tô pisioneiro inocente, eu agrajo ali o prato E pra sogra e brinqueira eu dou de raço ou prato E o viola e milhão, os meus versos estão tebrados Música Bahia, Nevo e Barbosa, Rio Grande, Deus é Túlio Em Minas, Deus do Celino, de São Paulo, eu me orgulho Bahia, Nuranda, Ciburro e Gaúcha, Leite das Mochilhas Palmeza, Ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de preto pra fazer outra Brasília O Estado de Goiás, que é o Padório, está andando O Vasco do Valorino, em Brasília, soberano Torre Pique da Viola, para o Senhor, seu Goiago Vou pra ter minha retirada, despedir dos paulistanos Adeus, nossa, vou embora, que Goiás está me chamando Que Goiás está me chamando Que Goiás está me chamando